Oi, meus amores! Tia Jane preparou outra aula bem legal pra vocês, tá bom? Hoje a Tia Jane vai trabalhar com vocês a coordenação motora grossa pra trabalhar equilíbrio, postura, consciência do corpo. Tia Jane montou um circuito aqui pequeno, mas o papai e a mamãe podem montar um circuito bem grande pra vocês. Com linhas maiores, curvas maiores, formas geométricas no chão, dependendo do espaço que vocês têm em casa, combinado? Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz com as linhas. Tia Jane botou algumas linhas aqui, usou fita que vocês podem usar cordões, fita, tecidos, corda, o que vocês tiverem em casa, lã, vocês podem montar o circuito, tá bom? Tia Jane também preparou aqui, ó, que vocês têm em casa papel e caneta, fez algumas linhas curvas. Quem tiver cola colorida em casa, quem tiver papel, vai picotar papel ou pegar cola colorida. E depois que fizer o circuito, vai vir para o papel. A mamãe vai colocar cola colorida ou papai, ou quem tiver com você pra fazer a atividade. E você vai seguir as linhas ou com tinta colorida, ou colocando pedacinhos de papel e colando, ou fazendo bolinhas de papel, amassando e colando também nas linhas, tá bom? Tia Jane fez algumas que vocês podem fazer em casa. O papel, combinado? Deixa eu mostrar agora como é que a gente vai andar em cima da linha. Vou mostrar em uma linha, tá bom? Ó, é bem simples. Coloca a mãozinha pra trás e vai se equilibrando em cima da linha. Depois que fizer o circuito todo, é que vai para a atividade no papel. Combinado? Quem puder gravar, quem puder mandar pra tia Jane, né? A atividade é pronta, tia Jane vai ficar muito feliz. Um cheiro pra vocês! A atividade é pronta, tia Jane vai ficar muito feliz.